Música Pois, muito bem, eu nem acredito, velho, finalmente, finalmente, finalmente eu boto as mãos na S360DB. Olha, já é antiguinho, viu? Se eu não estou enganado, esse modelo é da linha 2020 para 2021. Há um tempo, cara, eu estava tentando pegar para fazer a unboxing e nunca que rolou, mas agora vai rolar. Tanto que está mega lacrada, né? Enfim, bora abrir. Ah, é a caixa da caixa. Por que a Edifier coloca uma caixa dentro de outra caixa? Agora sim, vamos fazer o unboxing de novo? Olha como vem tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Olha quanta coisa que vem dentro da embalagem. Um controle remoto que eu acho um charme, já mostro já. Vem um cabo de tomada para alimentar a subwoofer. Vem esse outro cabo aqui para ligar as duas caixas satélites. Dois cabos auxiliares, um RCA e RCA, o outro RCA-P2. Vem um cabo de fibra ótica, excelente. Certificado de garantia, informação para usuário e manual de instruções. E voilá, está aqui na minha frente o belíssimo S360DB da Edifier. Lindo, simplesmente lindo. Olha, mano, uau, que demais. Apenas contemple. Mas, sério, só contemple. Olha só, cara. Mano, que coisa linda. Sério, eu estou pagando pau mesmo. Não gostou, pega eu. Eu vou começar no controle remoto. Porque eu me lembro de ver outros modelos lá em 2020, 2021, que tinha esse design de controle remoto. Design esse que eu acho um charme. E ainda tem um LED indicativo, ó, que mostra quando você aciona qualquer um dos botões. Chegando aqui na caixa passiva. Bom, a estrutura, 100% madeira MDF excepcional. Eu gosto de olhar aqui os detalhes. Olha os arremates. Impecáveis. Não tem falhas na madeira. E o seguinte, esse detalhe aqui, esse acabamento, é uma capa de vinil, tá ligado? Imitando madeira. É madeira, tá? Madeira MDF, que nem eu falei. Mas, este acabamento é um acabamento em vinil. Na parte traseira da caixa passiva, vemos apenas o duto de ar, ok? E aqui, a pinagem para conectar o cabo que vai vir lá da caixa ativa. E essa é a visão frontal da caixa acústica. Não tem mesmo nada protegendo. Não tem uma tela de proteção. Pode ser ruim para crianças botarem a mão aqui, ou até mesmo animais. Por outro lado, é lindo, cara. Essa cor aqui em bronze dá um detalhe excepcional. As caixas satélites são compostas por um sistema de duas vias. Uma woofer e um tweeter. O tweeter merece destaque por se tratar de um tweeter planar fabricado pela Fostex. A Fostex é simplesmente uma das maiores fabricantes e distribuidoras de alto-falantes do mundo. Para você ter uma ideia, essa mesma linha de tweeter planar é incorporada nas caixas acústicas da linha Airpulse da Edifier. E logo abaixo, temos aqui um woofer de alumínio de 4 polegadas com tecnologia Clipel. A Clipel é mundialmente conhecida e líder em fornecer equipamentos de testes exclusivos para transdutores eletrostáticos, alto-falantes e sistemas de áudio. O amortecimento aqui é emborrachado, ele tem uma certa rigidez bem bacana, vai garantir aqui um bom excursionamento, excelente acústica. E essa aqui é a visão frontal da caixa da direita, a caixa ativa. São só duas diferenças, uma delas, ótimo. Aqui, certificação do selo Hi-Res de áudio, top demais. E essa peça acrílica, na verdade é só onde fica o sensor do infravermelho para o controle remoto. E aqui ficam algumas luzes LED para identificar o input. Aqui a gente vai saber qual é a conexão de entrada, se é o Bluetooth, se é o coaxial, se é o auxiliar, enfim. Na lateral aqui da caixa ativa, temos três potenciômetros. Esse aqui de cima é para controlar o nível de agudo e esse aqui é o nível de grave. O meio aqui, de cada regulagem, tem uma dentição aqui, uma marcação, que é o zero. Se você deixar os dois aqui no centro, é como se fosse o som flat. Menos agudo, menos grave, ou mais agudo, mais grave. Mas aí você vai equalizar ao seu gosto. Esse aqui de baixo é para controlar o nível de volume. Ele não tem limite, nem para mais e nem para menos. Ele é todo escalonado, eu posso ir aqui de um em um, certo? E esse mesmo controle de volume, ele tem um botão pressionável, porque aqui eu posso controlar o input, a entrada de som. Coaxial, auxiliar 1, auxiliar 2, Bluetooth. E aqui embaixo, esse ledzinho, ele vai trocando de cor, indicando qual é o input que eu estou utilizando conforme eu aperto o botão aqui. Na parte de trás, eu vejo o duto de ar dessa caixa acústica e uma placa metálica onde sustenta o circuito elétrico e eletrônico desta caixa. Duas entradas auxiliares do tipo RCA. Uma entrada para fibra ótica. Uma entrada para cabo coaxial. Essa aqui é a saída de áudio específica para conectar na caixa passiva o cabo de tomada e a chave que liga e desliga. Aqui no cabo de tomada, está confirmando que é um sistema bivolt. E aqui, a subwoofer. Linda, betela, imponente e sensacional. Temos aqui uma subwoofer de 8 polegadas. Olha esse amortecimento, cara, super rígido, caraca, muito bacana, excelente. Olha a construção desse falante aqui. Eu queria que o cone seja de celulose, mas ele tem todo um tratamento excepcional. O trabalho aqui da calota, muito bonito, cara. Mas, nossa, de novo, um detalhe aqui para esse amortecimento. Vai trabalhar muito forte isso aqui, cara. Na lateral direita, temos um duto de ar, um bocal um pouco maior, com um acabamento mais em black piano, bem bonito. Lá dentro, dá para enxergar, será? Deixa eu ver. Ah, uma manta. Uma manta, tipo um feltro, né? Legal, para poder controlar os subgrados e tal. Sem apitos, né? Às vezes, os caras colocam só um duto, né? Aí não tem aquela manta. Aí quando vai ficar excursionando o alto-falante, fica, tipo, assoprando aqui, né, cara? Aí fica... É bem chato, né? Aqui não. Aí, de fato, é tudo um carinho de construção. É tudo muito bem feito. Aqui na parte traseira, temos um LED indicando o status do pareamento, né? Como assim pareamento? A caixa subwoofer se conecta à caixa ativa sem fios. Bom, ela tem que ter o plug de tomada, né? Porque precisa de alimentação de energia. Mas você tem a liberdade de deixar a subwoofer um pouco mais longe das caixas satélites, porque existe essa conectividade totalmente wireless. Isso é bem bacana. Temos aqui a chave que liga e desliga e só. Até os pezinhos aqui da subwoofer são charmosos, cara. Muito louca essa caixa, né? Ó, tá vendo? Esse é o cabo que você vai usar para ligar a caixa ativa na caixa passiva. Que interessante, né, velho? Tem uma pinagem exclusiva, né? Tem uns cinco pinos aqui. Mas olha o cabeamento dentro, né? Super bem entrelaçado. É um cabo muito seguro, bem rústico, mas muito bem construído. Cara, que coisa sensacional, né? Além de todas as opções de conexão física que essa caixa de som oferece, ele ainda tem, é claro, né? Bluetooth na versão 4.1. Você pode achar que é uma versão um pouco ultrapassada, mas é Bluetooth com tecnologia Qualcomm APTX. A S360DB com o seu próprio DSP tem aqui um datasheet da Texas Instrument, que, conforme que diz a própria Edifier, vai garantir aqui graves estupendos. Não só graves, médios e agudos também incríveis, que é o que também garante a presença do selo Hi-Res. Sobre a potência, que é uma coisa sempre bacana de falar, porque a Edifier nunca mente nesse detalhe. Cada tweeter vai fornecer 10 watts de potência. Cada woofer vai fornecer 30 watts de potência. A subwoofer, 75 watts de potência. Então, faça as contas. Somando cada canal, vamos ter 155 watts de potência RMS reais de puro tesão digital. Vou começar esse teste aqui primeiro com o Galaxy Note 20 Ultra, porque ele pega muito bem os graves. Primeiro vai ser com a subwoofer desligada, para vocês sentirem o som aqui das satélites sozinhas, que elas já fazem um bom som. Depois, vou ligar aqui a subwoofer. E na sequência, eu vou colocar a subwoofer no chão para fazer a outra forma de captura. Então, coloque aí fora de ouvido para ajudar a ter uma melhor experiência sonora e audível. Tá bom? Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.